E aí, gente, boa tarde, tudo bom? Sétimo ano. Relembrando, não esquecer de fazer as avaliações. Desde a semana passada, no dia 22, no dia 26, desculpa, já está lá no canal da escola, tudo direitinho lá, todo o roteiro para vocês fazerem a redação, que vale 10 pontos a parte escrita, e aí vocês vão ler, fazer um vídeo lendo essa produção de vocês, valendo mais 10 pontos. Querendo mandar para mim, mandando para mim, eu já considero os 10 pontos aí para vocês, tá? Mas já está explicado tudo, eu só estou reiterando, falando novamente, tá? E apenas 7 me entregaram. Gente, vamos fazer, vamos ver se faz agora, porque é a nota de vocês, e eu acho que são 20 pontos aí, tranquilo, tem um roteiro direitinho, tive o maior carinho de procurar algo assim, que fosse mais tranquilo para vocês fazerem, e ao mesmo tempo, vocês poderiam usar a imaginação de vocês e fazer um bom trabalho, tá certo? Então, o título era uma vez. Ali vocês têm, assim, já um segmento bom para vocês fazerem. É, vocês podem escolher personagens, aí tem vários personagens ali, vocês vão escolher qual que é melhor para vocês. Tem, assim, a parte da ação, o que que o herói, desculpa, gente, deseja encontrar. Depois, vocês têm o que que aconteceu, mas como ele faz para sobreviver. Quer dizer, esse segmento vai até o número 12, que é a conclusão. Então, fica tranquilo, vocês podem escolher. Tem 7 pessoas que já fizeram, e vão falar, mas esse dia eu já fiz. Podem escolher, já que fizeram, já sabem como é o trabalho. Aí, escolham uma outra, que ali tem um, vocês podem fazer várias narrativas, vocês escolhem uma outra para ser feita, tá certo? E se vocês tiverem dúvidas, me procura aí nas redes sociais, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.